E isso, já estamos gravando, essa é a segunda aula da semana 8 e o assunto que a gente começou na aula passada e vai continuar agora é a transformada de Laplace. Hoje nós vamos ver as propriedades dessa transformada e vamos ver como é que essas coisas aí funcionam, tá bom? Então, muito bem-vindo aí a todo mundo. Vamos começar a aula, então, falando sobre a questão das propriedades da transformada de Laplace. Da última vez a gente motivou essa definição de transformada de Laplace, vimos que ela tem uma propriedade interessante de transformar derivadas em produtos e resolvimos alguns problemas lá. Uma questão importante é quando que essa transformada está definida, né? A gente tem a questão de integrar no intervalo finito de 0 a T e aí é importante a função ser contínua, apesar de não ser necessária. Tem funções descontínuas que são integradas. Mas vamos supor, por enquanto, que ela seja contínua. Depois tem que passar o limite com o T tendendo a infinito e a integral imprópria tem que ser convergente. Para isso, essa condição de ela não crescer muito é importante, né? Ela tem que ser de ordem exponencial, ou seja, ela tem que estar abaixo de alguma exponencial. Nesse sentido, se você calcular a integral finita, né? No intervalo finito, dá esse valor, a estimativa. E como a estimativa é independente do T, você pode passar o limite com o T tendendo a infinito, que a integral converge. Além disso, a gente vai precisar, logo adiante, né? Essa expressão também pode ser majorada assim, e você coloca agora o T aqui, né? O exponencial de evidência, e o S menos A é negativo se o S for maior do que A. Aí quando você faz o limite com o T grande tendendo a infinito, isso aqui zera. Essas duas propriedades são importantes aí pra gente, né? Então, nesse caso, qual é a propriedade importante da transformada? Ela pega, né, supondo que a função e a transformada sejam admissíveis, ou seja, satisfazem essas duas condições. A transformada da derivada, que é isso daqui, e aqui tá o passo, o passo, assim, mais significativo, né? Você vai integrar por partes essa expressão. Integro F deriva a exponencial, né? Então, isso aqui é a integral de U vezes DV, né? Ok? Então, fica U vezes V, menos a integral de V vezes DU, a derivada dessa exponencial na variável T. E aí, puxa, esse S sai da integral, e essa expressão aqui você avalia no infinito e no zero. No infinito, o que a gente viu é zero, e aqui no zero dá essa expressão, menos F de zero. Então, a transformada de Laplace pegou a transformada da derivada, e levou na multiplicação pela transformada da própria função. A menos desse fator aqui, no fator zero. E aí, é claro, se você agora admite que as três funções, F', F' e F' são admissíveis, você pode aplicar essa propriedade na F''. Vai ficar menos F' vezes S, se transformando da F' pela propriedade anterior, né? Vai ficar menos F' no zero, mais S que multiplica isso daqui, usando lá a propriedade anterior. Então, fica S ao quadrado, menos S vezes F de zero, menos o F' de zero. Aí, o resumo está aqui, olha, né? Pega a função, vai para a transformada, vem para cá. Da derivada, vem para cá. E da derivada segunda, vem para cá. E tudo isso pode ser usado para calcular a transformada inversa, tá bom? Que é o que a gente precisa num problema certo, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos ir lá no final da aula, que eu vou mostrar para vocês uma tabela interessante que tem aqui no finalzinho. Oi? Aqui, olha. Na aula passada, nós vimos o seguinte, se você tiver uma equação de segunda ordem, em que as raízes do polinômio característico são reais e distintas, você precisa calcular essa transformada. Essa transformada, a gente calculou no braço mesmo, que foi feita na mão, né? Daí esse valor daqui. E com isso, a gente resolveu os mesmos problemas que a gente resolvia antes, com a solução geral, etc. A gente podia resolver também com a transformada. Se as raízes fossem iguais, né? Apareciam T vezes essa exponencial lá na solução geral. E aí, a gente viu a transformada de La Passe de T vezes isso, deu essa expressão aqui. Então, com isso também a gente resolvia esses problemas. Agora, nós vamos resolver os problemas em que as raízes do polinômio característico são complexas. Se são complexas sem parte real, a gente precisa dessas transformadas, que é o que a gente vai calcular agora. E se tiver parte real, a gente precisa dessas transformadas que a gente vai calcular também agora. Tá legal? Então, o projeto agora é calcular essas derivadas e ilustrar como é que elas funcionam na resolução do problema. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o início. Isso. Aqui a gente tinha visto esse quadro. Vamos agora calcular essas transformadas aqui. Tá bom? Essas transformadas é o foco do que a gente vai fazer agora. Ok? Uma coisa que facilita é a seguinte. Voltando aqui na expressão, Se a gente souber a transformada de uma função, a gente sabe a transformada da derivada. É só fazer essa conta. Então, como a derivada do seno e cosseno 1 é a derivada do outro, basta calcular 1 e depois usar a propriedade. Tá bom? Então, vamos calcular primeiro a transformada do seno, que é essa integral. Essa integral é muito famosa lá no cálculo 1. Você integra por partes. Aliás, integral por partes é o que a gente tem feito o tempo todo. E é curioso que você integra por partes, cai numa integral como essa, com o cosseno. Aí, integra por partes de novo, cai numa integral exatamente essa aqui, multiplicada por um fator. E aí, a gente consegue resolver. O detalhe está todo feito aqui. Eu não vou falar todo em detalhe, porque é um pouco chato fazer todas essas contas assim, um pouco virtualmente, né? Mas se você integra por partes, integra a exponencial e deriva o seno. Aí você tem essa expressão, vai cair aqui. Veja que esses termos de fronteira se anulam. A exponencial no infinito é zero, e o seno no zero dá zero. Então, esse termo som, você só fica com esse termo. Tem dois sinais de menos, fica um sinal de mais. Ok. Aí você continua. Continua, dá esse daqui, faz de novo a mesma continha, né? Integra a exponencial e deriva o cosseno. Faz a brincadeira. Os termos de fronteira agora não se anulam, porque o cosseno no zero vale um. Então, vai ficar aqui o cosseno do zero. Aí faz a conta, cai do lado de cá. Então, veja, integrando por partes, né? Essa integral é um fator vezes ela própria, mas multiplicado aqui por uma coisa diferente de 1, né? Se tivesse aqui mais ela própria, não dava certo, né? Aí você passa isso para o lado de lá, isola e está aqui a transformada do seno. Da ômega, essa ao quadrado mais ômega ao quadrado. Essa daqui é a expressão da transformada. Essas continhas, eu acho que vale a pena vocês mesmos acompanharem uma conta bem simples, aí de fazer. E agora a transformada do do cosseno. Lembra, o cosseno é a derivada dessa função, a f' Onde a f é isso daqui. Se eu derivar isso aqui, eu tenho o cosseno. Então, qual vai ser a transformada do cosseno? É a transformada dessa derivada. Eu uso aquela propriedade fantástica, né? O f do zero, nesse caso, dá zero, porque o cosseno de zero é zero, fica, então, S vezes a transformada disso daqui. Aliás, como tem 1 sobre ômega aqui, esse 1 sobre ômega cancela com esse 1 sobre ômega, fica S vezes isso. E aí tem uma brincadeira, a gente fala de uma regra mnemônica, né? Para a gente lembrar dessas transformadas. A transformada do seno não tem S. Do seno, sem S. E do cosseno, com S. Co de com e sem de seno, né? Sem de... É uma brincadeira aqui. O denominador é sempre o mesmo. Então, do seno fica 1 ômega e do cosseno fica com S. Ok? Bom, então, com isso, por exemplo, a gente pode resolver esse problema daqui, ó. Usando a transformada de Laplace. Eu lembro que se vocês olharem para a solução geral, né? As raízes do polinômio característico são essas aqui. Mais ou menos ômega vezes i. As soluções complexas são essas. E fazendo combinação dessas soluções, tem aqui. Fica ômega, fica cosseno de ômega t, seno de ômega t. Faz as combinações lineares dessa, coloca as condições iniciais, tá aqui a solução do problema. Isso a gente já sabia como fazer. E agora, como é que a gente faz usando o Laplace? Usando o Laplace, você pega a transformada geral da equação, tá aqui, né? Tá, esses valores, aqui. Aqui tá o S vezes Y de zero, que é um, né? O Y de zero. E o Y' é dois. Então, você coloca aqui. Fica menos S menos dois. Aí, isola a expressão da transformada. Tá aqui a expressão da transformada. Uau! Aí, você faz um truque, aqueles truques terríveis, né? Deixa o S de cá, porque isso aqui é a transformada do cosseno, e força a parecer a transformada do seno. multiplica e divide por ômega. Opa! Aí, essa daqui é a transformada do cosseno, essa daqui é a do seno, vai ficar isso daqui. Ora, se a transformada do Y é isso, é porque o Y tem essa expressão daqui, que é a mesma solução que a gente tinha obtido antes. Ouça, então, tá tudo bem, direitinho, dá pra resolver também com transformada. Legal? Ok. Agora, no sentido de obter propriedades da transformada. Essas propriedades são importantes tanto pra gente calcular a transformada como calcular a transformada inversa. A gente vai ver que elas ajudam nos dois sentidos, né? E aqui tem uma simetria interessante, a transformada de Laplace é sempre uma coisa um tanto simétrica, né? A gente tinha visto como é a transformada de uma derivada. É S vezes a transformada da própria função a menos do valor do F no ponto zero. A gente vê lá. Agora, a gente vai fazer o contrário. Vai derivar na variável S. Derivar a transformada. Então, a gente chama de F grande de S essa transformada e quer derivar essa função. Então, a gente, claro, é abstrato, a gente tem que ver essa propriedade em geral para a gente saber a derivada é o quociente de Newton. Então, você pega aqui e faz o quociente de Newton dessa função. Esse daqui é a transformada no ponto S mais delta S. Aqui é transformada no ponto S e eu estou dividindo por delta S. Tem aqui uma série de coisas que é curioso, né? primeiro, se eu integrar essa função no intervalo finito de zero a t, essa integral já é um limite, um limite das somas de vinho. Aí eu calculo o limite das somas de vinho. Depois eu passo o limite com isso aqui, o limite extremo superior tendendo a infinito. É um segundo limite. E agora eu quero passar um outro limite que é o delta S tendendo a zero. Então, nessa expressão aqui, se você quiser passar um limite são três limites distintos, né? E não necessariamente eles comutam. Mas, se você admitir que a função é contínua, etc. A fórmula de Ligeres garante que sim. Você pode passar o delta S aqui e passar a derivada aqui dentro do sinal de integral. E aí é o que a gente vai fazer. A derivada da transformada é a derivada dessa função é esse limite fica esse limite aqui dentro e esse limite é a derivada da exponencial na variável S. Olha que curioso, né? Então, eu vou derivar essa função aqui, ó. Vamos só marcar para ficar bem bem claro qual é a função que eu estou derivando. Eu estou derivando essa função na variável S. E aí fica multiplicada por menos T a derivada na variável S. aí eu incluo esse menos T na função na função e surpresa isso aqui é a transformada de menos T vezes a função. Olha que curioso, né? Então, derivar na variável T é multiplicar por S na variável S. E derivar na variável S é multiplicar por menos T na variável T. Poxa, tá aí uma expressão curiosa, né? Tá bem assim, né? Aqui tá o espelho dessa brincadeira. Pega a função e tem a transformar. Deriva aqui na variável T. Corresponde a multiplicar por S na variável S a menos dessa condição. E agora se eu derivar na variável S? Significa multiplicar por menos T aqui na variável T. Isso ajuda bastante, né? Por exemplo, a gente já tinha visto que a transformada da função identicamente 1 é essa daqui. Então, se eu fizer a transformada de menos T menos T é menos T vezes 1, né? Fica menos a derivada dessa função aqui, ó. Menos a derivada dessa. Que é menos 1 sobre S2. Então, puxa, qual é a transformada do T sobre S2? Poxa, você pode fazer isso daí assim. Aliás, a gente já tinha calculado isso aqui meio que no braço na aula passada. Pega a conta, faz a retina, integra 1, deriva, aquela história toda. Agora, generalizando, se eu tiver T elevado a N, fica N fatorial sobre S elevado a N mais 1. Por exemplo, esse caso corresponde ao N igual a 1, né? O N fatorial é 1 elevado a dividido por S elevado a 1 mais 1. Tá? Aqui, essa derivada. Tá bem. O outro exemplo que a gente pode também fazer, de fato, a gente tinha calculado isso na aula passada, é o seguinte, a transformada do E elevado a A vezes T é essa. Isso você calcula calculando. calcula calculando no sentido que vai na integral e calcula, né? Aí, agora, se eu quiser calcular a derivada de minus T vezes a exponencial, eu vou derivar esse lado daqui. Derivando desse lado, deu esse daqui. Então, eu obtenho que a transformada de T vezes a exponencial é essa daqui. E posso generalizar de novo. Então, tá aí uma propriedade super importante da transformada, né? E é uma simetria curiosa, né? Tem sempre a ida e a volta, né? Tem sempre um detalhe que muda as coisas, né? Nessa vinda de cá tem esse menos F de zero e nessa volta de cá tem o menos T. Mas é bem parecido. Aí, a gente agora vai estudar esse problema aqui, por exemplo, que tem raízes, uma raiz dupla. a gente já tinha feito um problema semelhante na aula passada, mas vale a pena a gente lembrar aqui rapidamente, né? Como é que eu resolvo esse problema por Laplace? Ele primeiro faz usando a solução geral. Pega o pronúncio característico, tem uma raiz dupla, né? Então, a solução geral é uma combinação linear dessa função e tem vezes a exponencial. É por isso que esse problema está aqui, né? Por causa dessa transformada aqui de T vezes, né? Então, usando essas combinações lineares, impondo a condição inicial aqui, a solução é essa, né? Por exemplo, essa solução no zero dá um. Se eu derivar colocar no zero de novo, vai dar dois. É só fazer a pontinha. Agora, vamos fazer isso por Laplace, só para a gente ter uma ideia. Então, para por Laplace, toma a transformada geral da equação. Está lá a transformada, usa aquelas propriedades incríveis, né? Da transformada, por exemplo, a transformada do y em duas líneas. S ao quadrado vezes a transformada, menos S vezes y de zero, menos y de zero. Mais duas vezes a transformada. Está aqui. Mais ela aprova. Aí você coloca isso aqui em evidência e não é coincidência isso, né? Isso aqui é um polinômio característico da equação. E como o y de zero é um, aqui fica isso daqui, o y linha de zero é menos dois, e aqui eu tenho duas vezes menos um de novo. Então, aqui fica menos dois, menos dois, menos quatro. Aí, puxa, como é que a gente faz? Usa frações parciais. opa, aqui tem um ponto importante. A gente já usou isso da vez passada, mas vale a pena insistir. Como é que eu simplifico isso aqui usando frações parciais? Tem um quadrado, né? E se tem ao quadrado, vai aparecer aqui a dividido por isso, b dividido pelo quadrado. a e b. se tivesse aqui o cubo, iria aparecer c sobre isso daqui, o cubo, e assim por diante. Aí você faz aquela pontinha, né? Quem é a, quem é o b, tem que fazer a conta. E acha que o a é um e o b é três. Então, isso aqui se escreve desse jeito. É sempre bom fazer a conta contrária, né? Depois que checa, você faz aqui, o mínimo múltiplo comum dessas duas é esse. Então, isso daqui dividido por isso, dá ele próprio, né? Multiplica lá em cima. Pra ver se dá tudo direitinho aqui. Faz a conta em verbo. Agora sim, usando aquela propriedade, isso aqui é a transformada do e elevado a menos t. E essa outra, quem é? É a transformada de t vezes e elevado a menos t. É a propriedade que a gente acabou de ver da derivação. Aí você faz, usa a linearidade da transformada, a transformada da solução dá essa transformada que é a mesma solução anterior. Poxa, tá aí então uma propriedade interessante, né? Vamos voltar só pra gente enfatizar de novo, né? Essa, a gente vai aumentando cada vez mais esse quadrinho aqui, né? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que derivar na variável t é multiplicar pela variável s a menos desse fator. E derivar na variável s corresponde a multiplicar por t na variável t a menos do sinalzinho lá do meio. Tá bom? Ok. Agora vamos ver uma outra propriedade. Oi, desculpa. A outra propriedade é essa translação no eixo s. Ah, essa daqui é uma propriedade curiosa. A gente vai ver, tem um análogo também, translação no eixo t. Mas por enquanto a gente vai fazer a translação no eixo s. Como é que a gente estuda essas translações? A translação em geral é o seguinte, dar uma função que está dado aqui em vermelho, como é que eu translado essa função para a direita, por exemplo? Eu suponho que o A é positivo e que era transladar para cá. Basta considerar essa nova função G de T. Vamos colocar aqui nesse quadrinho, esse quadrinho outro. Espera aí o que? Eu errava o quadrinho aqui importante. Essa aqui é a função que translada. Porque olha só, quem é o G de A? O G de A é o F de 0. O G de A é o F de 0. Então, esse ponto foi transladado para cá. Foi tudo feito para esse lado. Então, transladar é fazer isso daqui. Se o A é positivo, você translada para a direita. Se o A é negativo, você translada para a esquerda. Então, é essa que é a translação em geral. A mesma coisa vale na variável S. se eu tiver uma transformada, como é que eu translado ela para a direita ou para a esquerda? Considerando isso daqui. Está legal? Então, agora, a gente vai estudar como é que isso acontece só na transformada. Daqui a pouquinho, a gente vai ver como é que isso acontece na variável T também. mas na variável S é muito simples. O que seria a transformada de uma função na variável S? Significa isso daqui. Em vez de S, S menos A. Está legal? S é a transformada lá. Mas, olha, aqui eu uso as incríveis propriedades da exponencial, né? Ela transforma aqui somas em produtos, né? e fica o elevado a A vezes T e fica o elevado a S. Ora, eu incluo o elevado a T e o elevado a A vezes T na própria função e descubro que isso é a transformada dessa nova função. Uau! Olha que legal, né? Então, transladar na variável S é multiplicar pela exponencial na variável T. Nossa, olha só. isso tudo devido a essas propriedades incríveis aqui do núcleo da transformada de Laplace, que é essa função exponencial aí. Ok? Então, por exemplo, como é que a gente usa essa propriedade para estudar esse problema aqui? Esse aqui corresponde a um sisteminha, um sistema massa-mola. O 5 é a constante da mola e o 4 é a resistência. essa resistência é pequena comparada com a mola. Então, o que a gente espera é que o bloquinho vá oscilar amortecidamente. Isso aqui corresponde a um amortecimento subcrítico. agora vamos ver como é que isso funciona. E vamos ver nos dois sentidos. A gente está sempre comparando o que a gente já sabia com a situação nova. A situação antiga é essa daqui. Está aqui o polinômio característico. Bom, ok. As raízes são essas aqui complexas conjugadas. Tem parte real e parte imaginada. Então, as soluções são essas aqui. E aí, se você usar a fórmula de Euler, as soluções, um sistema fundamental de solução para essa equação aqui é exponencial elevado a menos 2 cosseno, exponencial menos 2 3 ceno. São as duas coisas aqui. aí você faz a combinação linear disso, impõe as condições iniciais e tem aqui a solução. Está bom? A gente já sabia como fazer isso. Está aí. Como é que a gente faz isso usando o OX, usando a transformar? Vamos ver. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, usando a transformar. Então, o que a gente vai fazer? Vai, olha lá, do jeito que a gente fez sempre, né? Vamos tomar a transformada toda aqui da equação, tá legal? E usar as condições iniciais. Quando eu tomo toda a transformada daqui, vai aparecer o polinômio característico multiplicando a transformada, que é isso daqui, essa multiplicação. E esses aqui são os termos, os termos, né? Correspondente aos pontos iniciais. O S, né? O Y de zero é 1, então fica 1 vezes S, o Y' é 2, mais 4 vezes 1 da 6. Ficou essa expressão aqui. Tá legal? E aí aparece uma coisa interessante. Como é que eu reobtenho a expressão disso daqui? Reobtenho a função, né? Eu sei que a transformada dela é essa, eu quero reobtenir. A primeira ideia é usar frações parciais, que as frações parciais funcionaram até aqui. Mas essa não tem raiz real e não dá para usar transformada aqui. O que a gente pode fazer, e esse aqui é o truque, é fazer completar quadrado. Então veja, se eu considerar esse polinômio, S ao quadrado menos 1, isso que está aqui embaixo se escreve assim, eu vou completar quadrado, porque duas vezes 2, mais 2 ao quadrado, 2 ao quadrado para completar quadrado, e deixa o 1 do lado de fora. Aí fica esse daqui ao quadrado mais 1, que é aquele polinômio transladado. Uau! Então, poxa, então esse cria uma translação desse outro. E agora, como é que a gente usa isso para obter a transformada inversa dessa transformada que a gente sabe? Está aqui a transformada, olha que truque horrível, um truque sumo, né? Eu divido esse S mais 6 em duas partes, o S mais 2 e deixo o 4 de fora. por que S mais 2? Porque isso daqui é o polinômio transladado de 2. E aí eu reconheço que isso daqui é a transformada do cosseno, transformada do cosseno no ponto S mais 2. Uau! Olha aqui a translação aparecendo. Está legal? Esse é um truque bom. E ficou quatro vezes essa outra de cá. isso daqui é quatro vezes essa transformada do seno no ponto S mais 2. Então, lembrando a transformada do cosseno, né? O cosseno tem S, o cosseno é com S e o seno é sem S. E o denominador é sempre o mesmo. Agora eu uso as incríveis propriedades da transformada. A translação no eixo S corresponde a multiplicar pela exponencial no eixo T. E aqui era isso aqui S menos menos 2, né? Então, ficou aqui, elevado a duas vezes esse fator. Mais quatro vezes, mesma coisa para cá. Translação no eixo S multiplicar pela exponencial aqui. Multiplicando pela exponencial daqui, está esse o fator que está de cá. E aí, então, chegamos à mesma solução anterior. Então, resumindo aquela tabela que eu já tinha apresentado no início, quais são as transformadas que você precisa para resolver o problema homogêneo por enquanto? Isso resolve qualquer situação do problema homogêneo. Se as raízes são reais e distintas, você precisa dessa transformada. Se você tem uma raiz dupla, além dessa, você vai precisar dessa daqui. Se você tem uma raiz complexa sem parte real, você precisa dessas transformadas. E se, além disso, você tiver a parte real nas raízes, você precisa dessa transformada, que são essas translações aqui. Tá bom? Poxa, está indo direitinho, né? Então, a gente fez o paralelo inteiro como que a gente já conhecia. Já está lá de ritmo. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos agora partir para o problema não homogêneo, que é o assunto da próxima aula. Então, deixa eu fazer aqui o upload da próxima aula, que é a aula de número 20. Ok? Então, agora sim, a gente vai começar a falar do problema não homogêneo. eu estou fazendo um pouco corrido, porque a gente tem que fazer muita coisa, mas eu acho que depois vocês vão olhar com calma, vão estudar mais e vão se lembrar do que está sendo dito aqui. Então, a gente vai começar com isso, problemas não homogêneos. E a gente começa com uma observação boa, que é o seguinte, quando você estuda o problema não homogêneo, em geral, tem dois aspectos aqui da não homogeneidade. Um é o aspecto das condições iniciais. Se elas forem nulas, é mais fácil, principalmente por causa do Laplace. E elas, em geral, não são nulas. E aqui também, se é nula aqui, o problema é homogêneo, a gente já estudou. Se é não nula, é o que a gente vai estudar agora. Mas eu posso separar esse problema em dois outros. eu separo num problema em que a equação é homogênea e as condições iniciais não. E no outro, em que a equação é não homogênea, mas as condições iniciais são essas aqui. Olha que interessante, né? Devido à linearidade do problema, se eu conhecer uma solução desse e uma solução desse, a soma dos dois, a soma das duas, vai ser uma solução desse. Olha que legal, né? Então, vamos supor, olha, o y2 solução desse, do problema 2, o y3 solução do problema 3, e o y1, que eu vou indicar por isso aqui, vou mostrar que é uma solução desse. De fato, quando eu derivo, né, a derivada da soma é a soma das derivadas, e a linearidade daqui, fica essa derivada e essa daqui. Essa daqui é zero, porque a equação aqui é homogênea, e essa outra daqui é o g, porque aqui é a equação de Eurício Valor. Então, quando eu derivar, fica a solução do não homogênea. E as condições iniciais? Mesma coisa, né? O y1 no ponto zero vai ficar isso daqui mais isso, né? O y2 no ponto zero é y0. e o y3 no ponto zero é zero. Tá lá, né? Aí ficou a condição inicial. Mesma coisa para derivada. Uau! Então, isso aqui facilita muito, né? Em vez da gente atacar esse problema aqui de cara, sem empuxo, né? A gente separa em dois e já usa. Isso aqui a gente conhece. Esse é o problema que a gente estudou até agora. E isso aqui é a novidade. Então, a gente vai focar a tensão nesse problema. E essas condições para Laplace é super interessante. Por quê? Né? Porque para o Laplace, né? Quando você vai fazer as derivadas, olha só, o cálculo da derivada primeira obtém isso daqui. Se eu suponho que isso aqui é zero, fica só isso. E a derivada segunda? Em geral, dá tudo isso. Se eu suponho que esses dois são nulos, fica só essa. Uau! Então, quando eu tomo a transformada desse problema aqui, por causa dessas condições iniciais, só vai ficar isso daqui, Aqueles termos iniciais são nulos. Uau! Então, para resolver o problema não homogêneo, né? Para resolver esse problemão, eu vou separar em dois e vou só considerar esse daqui. Isso aqui é a novidade. porque, nesse caso, a transformada da solução é assim, a transformada do G dividido pelo polinômio característico. Tá legal? Então, esse daqui é o ponto importante daí. Bom, aí eu vou ilustrar como é que isso funciona em duas situações. Eu vou ser um pouco rápido aqui porque a gente precisa falar um pouquinho mais adiante de entradas descontínuas e essa solução aqui vocês podem fazer tanto pela place quanto pela solução geral que a gente já conhecia antes. Então, não é um problema inteiramente novo. Eu vou só fazer um comentário breve que é o seguinte. Eu vou considerar esse problema com as condições iniciais nulas, né? Isso corresponde a um bloquinho de massa m constante da mola k e sem existência do a. Não tem existência. Esse daqui é a força externa. Tá legal? Ok. Aí eu divido por m divido por m e eu vou usar agora que o ômega zero que é a frequência relacionada com a frequência aqui é esse k sobre m. Então, se eu faço isso aqui fica k sobre m ao quadrado esse é o problema. Tá legal? Então, ele estava parado no início sem posição inicial era zero sem velocidade inicial mas isso daqui e ele é posto a oscilar com essa força externa. Tá legal? Agora, se vocês se lembrarem a solução geral disso daqui era essa daqui cosseno de ômega t seno de ômega t e a força externa é também solução da equação homogênea então vai aparecer nessa daqui um t vezes quem é a solução particular t vezes essa equação t vezes essa equação e esse t tem uma interpretação física super bonita aqui vocês vão usar a transformação de Laplace para resolver a equação aqui aqui está dito como usar usando aquela transformada da derivada da transformada e vão chegar nessa solução aqui eu vou deixar esse pedacinho para vocês fazerem não é difícil não é bem tranquilo mas a solução é essa e o que que ela significa fisicamente fisicamente significa o seguinte você tinha um bloquinho ele tinha uma oscilação natural e você coloca uma força externa com a mesma frequência da solução natural significa o seguinte quando o bloquinho abaixa a força externa empurra para baixo quando o bloquinho sobe a força externa empurra para cima e vai ficar fazendo esse movimento sempre que desce empurra um pouco sempre que sobe empurra então o que que você espera que aconteça espera que aconteça o seguinte olha está aqui a solução livre que é essa que aparece aqui na Zoharim aparece um T multiplicando fica isso daqui e a solução agora oscila entre esses dois fenômenos uau com amplitude crescente esse é o fenômeno conhecido como ressonância sempre sempre com a força externa age com a mesma frequência natural do problema tem essa questão de ressonância que aparece daí é claro que isso daqui vai durar até um certo limite o bloquinho começa a oscilar demais e arrebenta porque essa amplitude começa a aumentar bastante então esse fenômeno é conhecido como ressonância e tem várias coisas que a gente conhece da natureza por exemplo quando um avião passa o vidro vibra é porque ele entra em ressonância com o som do avião que vem de lá uma criança num balanço também fica balançando quase que sem força nenhuma ela está balançando frequência natural do baixo ok e um outro problema super famoso de ressonância está naquela ponte de Tacoma se vocês forem no youtube procurar Tacoma ponte de Tacoma tem um filme a ponte estava lá parada de repente os ventos começam a soprar e sopram com a mesma frequência natural da ponte e a ponte é bom tinha um carrinho andando lá na ponte ele é jogado longe mas acho que ninguém morreu não tinha um rio lá embaixo que foi tranquilo então está um fenômeno assim um outro fenômeno muito parecido com esse é chamado batimento quando a frequência externa está muito próxima da frequência natural aí acontece um fenômeno diferente batimento eu vou deixar aqui para vocês fazerem esse ponto daqui não tem nada de novo tem uns truques terríveis que vocês vão precisar usar e vocês vão chegar que a solução é assim às vezes você tem interferência da força externa muito próxima da da solução da frequência natural às vezes ela interage construtivamente e às vezes destrutivamente e aí você vai ter um batimento como esse isso acontece por exemplo com um instrumento musical que você está afinando quando a nota que você está querendo é muito próxima da nota do diapasão aí o que acontece fica o músico percebe esse batimento e muda a nota dele para o batimento acabar tá bom ok vocês descobrem mas eu preciso falar dessa questão aqui que é a questão super importante que a gente vai usar daqui para frente e eu preciso falar dessa dessa função salto tá bom vou deixar isso aqui para vocês darem uma olhadinha não é nada novo aplica as propriedades que a gente está querendo está puro direitinho aí tá legal então vamos ver vamos fazer agora usar essa função aqui a função salto qual é a motivação para estudar essa questão a gente viu que a transformada é usada para estudar circuitos claro circuito massa mola é tudo muito parecido e no circuito principalmente tem uma questão de ligar e desligar o circuito isso significa que a força externa de liga liga e desliga é descontínua isso pode ser modelado usando essa função o subíndice C o subíndice C é a função que é o seguinte ela é zero antes do C e a partir do C inclusive ela vale 1 né é como se tivesse desligado antes e você tenha ligado o circuito essa função vai ser muito importante no que a gente vai fazer daqui pra frente então ela é chamada a função salto a função 1 né ok então aqui corresponde a ligar o circuito e desligar desligar significa só fazer a diferença entre dois olha só como é que eu desligo o sistema né eu faço um menos o outro então olha só como é que funciona até aqui as duas eram nulos fica tudo nulo a partir daqui o subíndice C vale 1 e o subíndice D vale 0 então fica só isso daqui a partir daqui as duas valem 1 então a diferença se anula ou né então esse daqui é o a gente brinca tá aqui o o botão liga-desliga né é zero antes é um entre os dois intervalos e se anula depois tá legal essa aqui aqui é a brincadeira tá legal porque e agora sim a gente vai calcular transformada na função o subíndice C vejam o subíndice C é uma função descontínua então em princípio a gente não podia usar todo aquele parafernália que a gente já tinha feito antes mas a gente calcula no braço qual é a transformada dessa função é isso daqui ela se anula antes né tá aqui o gráfico dela né e vale 1 depois então fica integral de C até infinito aí você calcula a primitiva e calcula de C até infinito calculando de C até infinito né no infinito dá zero no C deu esse valor então qual é a transformada de U subíndice C no ponto né no ponto S é elevada menos C vezes S olha como é que o S aparece aqui né então no ponto S fica elevada menos C vezes S dividido por isso tá legal e aí a transformada agora do do botão liga-desliga é uma menos a outra é muito fácil deu isso daqui tá legal a gente deu isso daqui então o nosso primeiro problema é um problema aparentemente simples é um problema de primeira ordem não tem derivada segunda né é um circuito sem o indutor só tem o resistor e o capacitor mas a entrada é uma entrada descontínua a entrada é uma constante vezes o botão liga-desliga por exemplo se fosse uma bateria de 12 volts seria 12 vezes esse esse botão liga-desliga porque é uma tensão contínua né ok então a carga era zero no início você ligou e desligou o circuito nesse sentido daí e eu não vou ainda calcular a solução eu só vou calcular transformada de Laplace da derivada só a transformada porque pra calcular transformada inversa a gente precisa de uma propriedade que a gente vai ver logo adiante eu lembro que essa derivada aqui é a corrente então no fundo eu tô querendo qual é a transformada da corrente vamos ver então o que que significa tá aí o circuito né o circuito não tem o indutor tá aqui a força externa né você ligou no instante C desligou no instante D e você quer saber a transformada da corrente então vamos lá qual é a transformada da toma a transformada do problema como um todo né então eu volto aqui e toma a transformada disso vai ser a transformada disso igual a transformada desse outro então vamos lá transformada disso igual a essa outra transformada a gente viu a transformada da derivada S vezes a função menos a o valor da função no zero que é zero né e essa outra transformada de K é a transformada do K então ficou isso daqui R vezes S mais 1 sobre C eu vou colocar o R em evidência por uma questão de comodidade né vai ficar 1 sobre C vezes zero aqui embaixo que eu vou chamar de alfa só pra facilitar a brincadeira tá legal ok então tá aí a transformada é essa e quem é a transformada da derivada é S vezes isso deu essa expressão aqui né aqui agora eu uso quem é a transformada da função do botão liga-desliga é essa diferença daqui o E0 continua lá o S apareceu dividindo e o S cancela com esse S fica daqui essa é a transformada da corrente tá legal e aí eu preciso agora para bom como é que eu acho a transformada inversa dessa vamos ver como é que funciona para isso a gente precisa agora dessa translação no eixo T a gente viu o seguinte a translação no eixo S transladar no eixo S corresponde a multiplicar por menos T na variável T e agora qual o significado da translação do próprio eixo T vamos fazer aqui pela simetria do problema isso tem alguma exponencial multiplicando aí então a gente tinha visto a transformada na variável S é isso daqui agora qual é a contrapartida disso na outra deve ser alguma multiplicação pela exponencial na variável S por simetria e de fato quando o P é transformado de uma função e multiplico por essa daqui isso aqui é uma constante entra para dentro da integral aí eu uso de novo as incríveis propriedades da exponencial e coloco o fator lá dentro fica menos S que multiplica C mais T tá legal? fica isso daqui bom agora eu quero identificar isso com alguma transformada então eu vou usar essa mudança de variável o T eu vou chamar de C mais T de T o T varia de zero ao infinito então o T varia de C até infinito cuidado que isso aqui é uma coisa bem importante então essa multiplicação que ficou igual a isso faço essa mudança o D T é igual ao D T não tem problema nenhum mas onde tinha T passa a ser T menos C e aqui fica elevado a menos S vezes T uau isso aqui está muito parecido com a transformada de Laplace dessa função o que está faltando é que agora esse em vez de começar no zero está começando no C e eu tenho que resolver esse problema daqui então antes da gente continuar deixa eu mostrar uma figurinha que vai aparecer aqui para vocês a função F está aqui uau tá bom tá legal eu translatei ela para cá ela ficou aqui ela ficou aqui então essa função F de T menos C só está definida a partir do C tá legal mas eu preciso para calcular a transformada de Laplace da função a partir do zero então eu uso o óbvio eu falo tá bom então eu vou definir essa função aqui olha eu vou definir essa função antes do C como sendo nula para não alterar em nada e definir ela como sendo nula aqui significa multiplicar essa função por U sub-índice C por quê? porque esse U sub-índice C é zero antes e é um depois uau então ficou legal ficou essa essa expressão daqui tá legal então ficou boa né eu acho que essa figurinha esclarece bem o que está acontecendo então ficou isso daqui agora eu integro de zero até infinito essa expressão tá vendo que não mudou nada né essa expressão é exatamente a integral de C até infinito né então dá isso daqui mas agora eu volto da variável tal para a variável T só por uma questão de como se diz tranquilidade espiritual né só porque a gente a integral da transformada é sempre na variável T né então a gente volta isso daqui assim e essa é a transformada de Laplace agora sim dessa função então poxa voltando lá né a transformada da a transformada se você translada no eixo S você multiplica pela exponencial né agora translada na variável T translada na variável T significa multiplicar também por essa exponencial a menos desse detalhe aqui então resumindo é isso daqui ó E elevado a menos C vezes S vezes isso daqui é a transformada de toda essa função aqui tá então a brincadeira aqui é essa né no fundo multiplicar pela exponencial lá na na variável S é transladar na variável T a menos desse detalhe que é a multiplicação pela função salto acho que o desenho tá feito aqui ó pra gente ver como é que funciona o resumo geral desse negócio tá transformada tá de cá derivou na variável T multiplica por S na variável S a menos do F de zero derivou na variável S multiplica por menos T na variável T né multiplica pela exponencial na variável T translada na variável S multiplica por exponencial na variável S significa transladar na variável T a menos desse dessa expressão que aparece aqui tá legal agora sim a gente vai conseguir voltar lá naquele problema vamos voltar no problema um pouco um pouco desculpa voltar no problema que é esse daqui lembra a gente queria calcular a corrente correspondente a esse circuito então primeiro a gente tomou a transformada de Laplace de toda a equação colocou em dividência a transformada deu isso daqui e eu quero a transformada da corrente então tá aqui a transformada da corrente agora eu quero inverter isso quero saber quem é a função cuja transformada é essa então vamos lá agora vai ficar fácil porque aqui o exemplo 4 calcular a expressão de Laplace a partir da sua transformada bom mas agora eu já contei o final do filme pra vocês agora fica fácil ficou E0 sobre R fica esse daqui e fica esse daqui ok o que que significa E elevado a menos C vezes S significa tá lá é a transformada dessa né é a multiplicação da exponencial vezes essa transformada aqui é 1 sobre S mais A é essa transformada ficou multiplicada por isso mesma coisa aqui essa outra transformada né o alfa tá sempre lá dentro tá legal e aqui fica D porque o D é o que apareceu aqui e aqui fica o S porque o S é o que apareceu aqui aí você usa essa propriedade que a gente acabou de fazer né multiplicação pela exponencial na variável S é transladar na variável T a menos da multiplicação pela função sal aplica dos dois lados agora sim usa a linearidade e tá aqui a corrente então essa é a corrente naquele circuito que você ligou e desligou tá legal dá até pra gente fazer um gráfico dessa corrente olha que imagem legal essa daqui aqui tá a entrada a entrada que a gente diz é a função né da não homogeneidade né como você ligou o circuito ligou desse jeito qual a resposta do circuito a resposta do circuito é essa daqui ela é zero antes e esse zero vem da onde vem disso daqui ó o sub-nice esse essa é zero e essa também as duas são nulas até o c e faz sentido porque porque o circuito estava desligado antes disso e sem carga então tá natural quando você liga o circuito essa daqui é zero e essa daqui permanece tá legal essa daqui permanece é esse gráfico aqui é esse gráfico aqui quando você passou do D essa daqui agora interfere nessa daqui essa daqui agora interfere e como são exponenciais distintas a derivada não se anula a função não se anula aqui era gozada porque a partir do D uma se anulava com a outra porque as duas tinham o mesmo valor mas agora não essa é uma exponencial assim essa aqui é uma exponencial diferente eu vou ter a diferença entre elas e a diferença entre elas é essa daqui até tem uma coisa gozada você ligou o circuito ele estava desligado ligou aqui está a corrente aí você desligou o circuito a corrente veio para cá e vai tender a zero no infinito porque é claro depois que você desliga o circuito a resistência atua e amortece todo o que está acontecendo lá agora tem um ponto curioso para a gente ver é o seguinte a corrente é descontínua então se a entrada for descontínua a resposta do circuito pode ser descontínua e ela é descontínua e tem aqui agora o salto da descontinuidade nesse ponto vamos calcular aqui os limites laterais à direita e à esquerda o limite lateral à esquerda é zero por quê? porque antes do c tudo tudo ser nulo num instante c essa daqui muda não nulo mas essa aqui continua nulo então o limite lateral aqui desse lado fica isso aqui elevado no ponto c que é um então desse lado fica só fica uma vez aqui esse ponto então o limite lateral o salto nesse ponto é esse é o limite lateral de um lado menos o limite lateral do outro agora qual é o limite lateral nesse ponto daqui então vamos ver nesse ponto daqui nesse ponto daqui antes antes do d antes do d só tem o u subíndice c só tem o u subíndice c e quando eu faço o limite com o t tendendo a d o t tendendo a d dá essa expressão aqui dá essa expressão agora eu vou pegar o limite lateral do outro lado quando o t está do lado de cá quando o t está do lado de cá andas são não números e eu vou fazer o limite com o t tendendo a d então aqui vai ficar um e aqui vai ficar d menos c tá aqui olha né d menos c aí acontece uma coisa legal né uma coisa que aquela brincadeira né esse daqui tcham cancela com esse daqui e fica só menos isso daqui então tem uma curiosidade boa aí é que o salto da corrente né é o mesmo aqui e aqui porque porque o salto do botão liga e desliga é o mesmo nos dois poxa tá aí então o resumo de como é que a gente vai usar transformada para estudar problemas com entradas descontínuas né é sempre usando essas propriedades da função salto junto com a transformada de Laplace tá legal então aí a gente terminou a aula de hoje né terminamos aí uns minutinhos a mais mas eu acho que valeu a pena eu acho que agora vocês estão prontos também para olhar escutar ver o que está acontecendo aí direitinho é claro que vocês tem que voltar a dar uma olhadinha em tudo isso né mas eu acho que vai ficar bem mais fácil agora tá bom alguma pergunta alguma dúvida tá tudo hein bom então tá ótimo nós nos vemos na semana que vem ou lá nos fóruns se alguém tiver alguma dúvida tá bom e isso um abração para todos